vídeos ilimitados tá então você vai baixar o aplicativo vai assistir vídeo de forma ilimitada e vai conseguir sacar de forma rápida hoje você vai conhecer dois aplicativos simples para poder ganhar dinheiro todo dia apenas utilizando o seu celular e tem aplicativo aqui gente com vários vídeos para a gente poder tá assistindo pontuando e conseguindo sacar para nossa conta tá então é muito importante que você fique comigo até o final para conhecer os dois aplicativos quando terminar o final vídeo você faz o download daquele que mais te interessou tá bom e se você é inscrito fiel do canal por favor já vai deixando o like só aí para poder fortalecer o canal e se você não se você é novo por aqui sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil já se inscreve agora clica no botão vermelho aqui embaixo se inscreve e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo eu sei que você que já é inscrito no canal não ativou o Sininho clica aqui no Sininho ativa com todas tá eu tô aqui todos os dias com dois novos vídeos com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro todo dia então se inscreve para você não perder nada e olha só para quem ficar comigo até o final do vídeo eu vou mostrar como bônus uma prova de pagamento de mais de seis mil reais de um aplicativo que eu uso todo dia aqui ó apenas com o meu celular e você pode ganhar dinheiro com ele todo dia também mas eu só vou mostrar para quem ficar comigo até o final Beleza então vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje Ah se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo já comenta agora eu sou uma sociedade e o seu estado fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo de hoje esse daqui quando você fizer o download essa vai ser a tela inicial tá você vai clicar aqui em inglês para poder criar sua conta e pessoal olha só eu tô liberando para vocês aí o meu WhatsApp para a gente poder se comunicar de perto tá o link tá aqui no comentário fixado beleza tá escrito assim o meu WhatsApp clica lá me chama no WhatsApp salvo meu contato que eu vou te adicionar uma lista VIP sempre que tiver qualquer novidade você vai receber em tempo real lá no WhatsApp mas você tem que salvar o meu contato na sua lista de contatos tá bom então vamos lá vamos criar conta aqui no aplicativo né você pode criar com Facebook com Gmail ou com celular eu vou criar aqui com Gmail só clicar ali no botãozinho do Google e outra coisa também me segue lá no meu Instagram tá o Instagram oficial eu só tenho um Instagram oficial tá gente eu não tenho qualquer outro Instagram se alguém tiver utilizando uma imagem aí aqui é golpe tá o meu Instagram oficial tá aqui no comentário fixado também então já cliquei aqui no botãozinho já mandou a gente para essa tela de cadastro clica ali que você aceita e já estamos aqui na tela do aplicativo marca aqui né o Dante não sei que lá ganha e clica aqui em Ok pronto pessoal muita gente já conhece esse estilo de aplicativo aqui já trouxe vários no canal a gente não costuma ter problema com eles a maioria paga direitinho então acredito que esse aqui vai pagar também tá vamos lá a primeira forma de ganho é aqui no presentinho check-in diário é só você clicar aguardar ele abrir que você vai ganhar uma pontuação e ali ele tem várias outras formas de estar pontuando vou mostrar para vocês tá ganhamos aqui nove pontos e a primeira forma que a gente pode estar ganhando ponto é aqui em cima em quiz game é só você clicar aqui você pode estar respondendo alguns coisas aqui ó vamos abrir esse primeiro aqui para a gente ver do que que se trata e não tá disponível até este momento tá temos aqui também imagem puzzle vamos ver se tem alguma coisa aqui para gente ó parece que não tem nada disponível aqui aqui embaixo também vamos ver ó esse também não tá funcionando mas tem função funcionando tá calma aí que eu vou falar para vocês tem esse aqui hoje de sal e aqui você pode estar ganhando pontuação Beleza e aqui embaixo pessoal ele tem ó raspadinha tem o slot game tem a roleta e tem também ali o loto então vamos clicar aqui na raspadinha para vocês verem como é que ela funciona tá só você clicar aqui em cima dela porém não tem nenhuma raspadinha disponível aqui para gente no momento do lado aqui no Play aqui é um joguinho tá o play slot temos a roleta aqui embaixo ponto negativo dessa roleta nessa pessoa que a gente tem que entregar ponto para poder girar tá então não vale muito a pena aqui ó vou dar um giro aqui para vocês verem ó vou dar um start ele me deu ali ao menos 14 pontos tá vendo até fiquei negativo aqui porque eu só tinha nove tá vendo ele fala que eu não tenho pontuação suficiente onde que eu vou ganhar ponto Diego aqui embaixo nessas opções de jogos tá tem os joguinhos aqui você pode estar jogando sem precisar baixar nada aí no seu celular e olha aqui eu joguei por um minutinho e ganhei um ponto tá é só receber aqui e além dessas formas de ganhar aqui pessoal a gente tem outras também clicando aqui nos três esquinas lá em cima a gente pode estar clicando aqui ó em urne coins que ele manda a gente para essa outra parte tá e aqui você pode estar fazendo tarefas e assistindo vídeos temos aqui essa primeira tarefa o PPV só que não tá disponível no momento tá eu tô mostrando tudo aqui para vocês como é que tá funcionando pode ser que quando você instala esteja funcionando 100 porcento beleza aqui ó em watch urne você vai estar assistindo vídeos do YouTube para poder tá ganhando pontos então são vários vídeos nome aqui tá tudo esquisito mas você vai assistir o vídeo aqui ó receba quatro pontos receba quatro pontos receba cinco pontos e por aí vai tá aqui embaixo ele tem algumas ofertas né da empresa tapjoy e Fiber beleza tem aqui também o vídeo offers que você pode estar assistindo o vídeo dessas empresas aqui premium offers que você pode estar fazendo essas tarefas API e web of all tá basicamente aplicativo funciona assim ele é bem didático é só você abrir aqui que ele mostra quais as tarefas você tem que fazer para sacar você vai clicar aqui nos três esquinas e vai clicar em gift itens ele tem um sistema de indique e ganha também caso você queira indicar para os seus amigos é só você pegar o link e copiar aí e mandar para galera que você já vai ganhar pontuação e aqui parece que você vai ganhar 100 pontos por cada indicado e o seu amigo vai ganhar 10 pontos só por entrar aí com seu código de convite tá para sacar a gente clica aqui em gift itens e o saque mínimo pessoal do aplicativo é bem baixinho tá por isso que eu tô trazendo aqui no canal não é tão difícil chegar nessa pontuação apenas 1700 pontos para você sacar um dólar tem 14 saques disponíveis até o momento pode sacar três dólares cinco dólares sete até 10 dólares com 13 mil pontos se você gostou desse aplicativo para poder fazer o download o link dele tá aqui no comentário deste vídeo e agora vamos lá que eu te mostrar o segundo aplicativo que você vai estar assistindo vídeos e vai ganhar dinheiro com ele também e é muito fácil de sacar pois bem essa é a tela inicial do segundo aplicativo você tem que criar uma conta então clica ali embaixo em seguir ap abaixo do botão login aqui você vai preencher o seu nome seu número e-mail uma senha e o código de referência aqui é opcional não é obrigatório tô deixando esse código aí no comentário fixado junto com o link de download beleza Pronto pessoal já estamos aqui dentro do aplicativo e o aplicativo bem legal porque é muito fácil pontuar vocês vão ver ele tem várias várias opções para a gente poder ganhar a ponta aqui primeira delas é o check-in diário vocês estão vendo lá em cima que eu tô com dez pontos vamos coletar aqui alguém mais dez pontinhos só clicar em add que ele vai exibir um anúncio aí para você e já contabilizou lá para gente logo abaixo a gente tem collect reward você vai abrir aqui a opção e aqui ó você vai estar ganhando cinco pontos por cada anúncio que você assiste e você tem 20 chances diárias é só clicar nesse botão get my coins pronto clica aqui em add agora e clica no yes para poder validar e contabilizar para você o ponto e aí eu posso clicar aqui mais 19 vezes tá logo aqui abaixo a gente tem outra opção que é o complete service é só você clicar aqui e você vai tá fazendo tarefas da empresa Paul fish mas no momento que eu estou gravando esse vídeo não tem tarefa disponível você vai clicando aí quando aparecer você faz tá logo abaixo a gente tem um open reward beleza aqui você também vai estar ganhando cinco pontos por cada anúncio assistido você tem 12 chances diárias tá eu não vou ficar clicando aqui para a gente poder assistir galera senão o vídeo vai ficar muito grande mas o aplicativo funciona dessa forma tá temos aqui abaixo everyday gifts e aqui você tem 25 chances diárias tal aqui você tem todas essas opções nove cartinhas vamos dizer assim você vai abrir a número um aqui e aqui você tem três chances cada botãozinho que você clica aqui em get my coins você vai ganhar um ponto tá e aqui tem nove chances ou nove cartinhas todas elas com três chances diárias e aqui a gente vai ganhar nove pontos tal vou só coletar esse aqui para a gente ver se tá contabilizando certinho a gente tá com 25 pontos vamos ver aqui ó vamos adicionar e é isso e só mola para gente ó estamos com 34 pontos beleza voltando para a tela inicial a gente tem o scratch to win e aqui pessoal a gente tem três tipos de raspadinhas diferente que você pode fazer todas elas tá e a primeira aqui ó vamos clicar em open para vocês poderem ver aqui a gente vai ter dez chances diárias Ok a gente vai ganhar pontuação aqui ó três pontos por cada raspadinha como eu falei eu não vou ficar fazendo se não o vídeo vai ficar muito grande mas vocês estão vendo aí como é que funciona e olha só aproveitando que tá exibindo anúncio aqui dá só uma olhada nisso aqui galera eu acabei de ganhar agora 159 reais ao vivo aqui ó junto com você está isso daqui trabalha para mim no piloto automático todos os dias se você quiser saber como é que eu ganho dinheiro no piloto automático desse jeito eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado também o link de um robô onde ele faz tudo isso aqui para mim ó sozinho é só configurar o robô e pronto você já vai ganhar dinheiro no piloto automático mas é claro que você tem que aprender utilizar o robô tá bom então o link dele para você poder conhecer é o primeiro do comentário fixado desse vídeo temos aqui também pessoal tic tac toy um joguinho bem famoso aí todo mundo já conhece você tem 12 chances diárias aqui para poder estar jogando você pode jogar sozinho comigo para poder estar ganhando o ponto tá todo mundo conhece esse joguinho aqui é o jogo da velha Beleza temos aqui embaixo Gold reward o King pot e o pay earn gift aqui tá a cereja do bolo para você ganhar dinheiro com esse aplicativo vamos abrir um por um aqui para vocês poderem ver ó aqui galera são vídeos ilimitados anúncios ilimitados onde cada anúncio que você assiste você ganha três pontos tá e você tem três opções para poder estar assistindo esses anúncios essa daqui é a primeira aqui o King pot é a segunda e aqui por último temos o pay earn gift que a mesma coisa se assiste o anúncio ganha três pontos além dessas formas de ganho tem outras aqui também ó temos o challenges aqui onde você pode estar respondendo pesquisas dessas empresas tal Paul fish fiber iron source e tap joy do lado a gente tem aqui a roleta onde você pode estar girando também todos os dias você tem cinco giros por dia aqui tá e aqui do lado pessoal tem mais vídeo para a gente poder assistir e ganhar ponto e nessa opção aqui a gente tem 25 vídeos né para poder estar assistindo cada um a gente vai ganhar três pontinhos tá para você poder sacar é simples demais você vai estar clicando aqui em cima e aqui ó você tem também a opção de entrar em você ter contato com eles e tem um sistema de indica e ganha caso você queira indicar tá e aqui na indicação ele fala que você vai ganhar 500 pontos quando o seu amigo sacar do aplicativo você vai ganhar 10 pontos por ter colocado o código de indicação tá para sacar então você vai clicar aqui ó em my wallet e olha só o saque mínimo do aplicativo pessoal 2 dólares com 28 mil pontos a dele é muito ponto gente o aplicativo tá entregando para gente vídeos ilimitados tá então você vai baixar o aplicativo vai assistir vídeo de forma ilimitada e vai conseguir sacar de forma rápida quando você tiver aqui a pontuação você vai colocar o seu e-mail do PayPal aqui e vai clicar em Reden tá normalmente esse tipo de aplicativo aqui deve pagar em até sete dias úteis tá galera então se você gostou desse segundo aplicativo o link dele também tá aqui no comentário fixado deste vídeo tá é só você clicar você vai ser direcionado lá para o meu site vai descer a tela até o final até você encontrar um pouquinho porque o milionário não é para clicar um pouquinho vai clicar em cima onde está escrito baixo o PP aqui tá bom agora tá aparecendo salvação da galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza e o bônus que eu falei para vocês no início do vídeo é esse daqui ó dá só uma olhada o aplicativo que me pagou mais de 6 mil reais eu ganho dinheiro com ele todos os dias eu gravei um vídeo especialmente para você que tá assistindo aqui agora onde eu te ensino a ganhar 20 reais por dia com esse aplicativo se você quiser saber como funciona o aplicativo e como que você pode ganhar dinheiro eu vou tá deixando o link dele aqui no comentário fixado e na descrição tá escrito esse um aplicativo que me pagou mais de seis mil reais vai lá assiste o vídeo se fizer sentido você utiliza se não fizer sentido você não utiliza tá lá no nosso canal secundário inclusive se inscreve lá também beleza que não gostou dos dois aplicativos de hoje não tem problema não precisa baixar dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho para você poder conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles também tá e agora eu vou ficando por isso aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi